Mestre, como saber se tem o potencial para ser fisiculturista? Já citando sobre quem é magro, mas consegue ver também que está com o BF mais alto. Mensagem do Jackson Guimarães. Conhece? Você conhece o Jackson? Cara, essa pergunta do Jackson foi muito boa. Meu amigo Jackson. Sabe por quê? Eu acho que cabe um vídeo disso, Mauricião. Eu também acho. Esse é um vídeo bom. Então, eu, Júlio e Pacho, pegando alguns perfis de estrutura e mostrando o que é um potencial genético para fisiculturismo. Mas uma coisa é fato. Não é o potencial genético que vai te limitar. Se a gente tivesse visto aqui na Terra, por exemplo, Júlio Balestrin, Felipe Franco, eu jamais diria que seriam bons atletas. Mas, com a construção do tempo, com o treinamento, mostraram o seu potencial genético, mas principalmente sua capacidade mental. Existem alguns jovens que, de cara, já deixam claro o seu potencial genético. Existem outros que precisam de um pouco mais de maturidade para revelar o seu potencial genético. Então, não se julgue pelo que você está vendo agora. Tenha uma mente forte, focada, para que você consiga mostrar para você mesmo que você é capaz. E aí, quando você começar a evoluir, aí sim você vai entender aonde você é forte. Pô, sou forte de perna? Sou forte de peitoral? Sou forte de costas? É raro o atleta que tem potencial genético em todos os grupos musculares. É muito raro. Eu sou exceção, Renato. Você é uma rara exceção, Marcelo. Uma rara exceção. Eu sou 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 exceção. Obrigado.